Olá, eu sou o Newton, derrubei meu colírio, e no vídeo de hoje vou mostrar aí pra vocês que eu entrei no jogo que tem cara de scan, respira como scan, pensa como scan, age como scan, faz tudo como scan. Mas a moeda do jogo tá muito barata, tá? A moeda do jogo tá muito barata, então pra entrar aí no jogo, se eu não me engano, foi, sei lá, menos de 100 BNB, 100 BNB não, é 0.001 BNB, foi por volta disso aí, né? E eu ainda nem comprei minha seedzinha, vocês vão ver o tanto que o jogo tá bem estranho, na verdade, né? Bom, olha só, a gente vai ali no... Ixi, pera, vai ali no aplicativo, e cara, a gente vai voltar... Aqui, não, não é aqui, a gente vai voltar pro Cooper Planet, isso, esse é o nome do jogo, Cooper Planet. Enfim. Ó, se você vem aqui na... Não, não quero entrar na home. Vamos no trade, no ar. Galera, eu não sei nem onde que tá o lugar de eu comprar a minha plantinha mais. É muito estranho esse jogo, cara. E outra coisa, eles não têm a aba dos tokenomics, né? Só que, olha só, eu olhei isso aqui, né? Esse aqui é o gráfico do jogo. E olha aqui onde a gente tá atualmente, a gente já tá abaixo, né? Do valor inicial do token. Por que que isso aqui aconteceu, galera? Porque eles entraram em manutenção pra pagar as pessoas do joguinho, né? E o market cap do jogo, vocês podem ver aí que tá bem embaixo. Só que uma coisa boa aqui, que pelo menos eu não vi até agora, é que a Pucon não avisou pra gente aqui que tem uma carteira com muitos tokens. Então, se não tem uma carteira destrancada com muitos tokens, família, isso é muito bom pra gente, tá? Essas carteiras aqui, ó, na real, eu não sei falar se essa carteira aqui é de alguém. Se essa carteira aqui for de outra pessoa, eu retiro o que eu disse. Eu não sei se essa carteira aqui é de um contrato, mas aparentemente é uma carteira destrancada, né? Enfim, já tamo aí mesmo, né? Fazer o quê? Vamos ficar assim. E aí, galera? Esse jogo aqui, de longe, assim, de longe não é uma recomendação. Não é uma recomendação. Mas tamo aí, vamos ver até onde isso aqui vai dar, né? É mais um joguinho de plantinha aí, parece que meu canal... Agora só vai ter vídeo de plantinha e de bichinho, de X-Infinity e de plantinha. Vamos lá, eu quero comprar minha moedinha, mas eu não tô achando. Cadê minha moedinha? Ó, isso aqui é pra trocar o negócio, eu não quero trocar o negócio. Super Planet, meu Deus do céu, gente. Que site. Ó, aqui. Isso, agora a gente vai no Launch App. E agora a gente compra o SFU. Olha aqui, 2.600, 260 mil SFU. Só que o valor do SFU tá muito baixo, ó. Vamos dar uma olhada. Vou fazer a conta aqui pra vocês na calculadora pra ver quanto que custou entrar nesse jogo. 0.0000... Deixa eu ver se é só 4 zeros, né? 1, 2, 3, 4... Ok, são 4 zeros. 1, 9... 8, 4. Vezes 240 mil. Custou pra gente, 4.76 dólares, gente. Isso aqui é... Tipo assim, é o risco que eu quis correr, né? É uma oportunidade de entrar num jogo que tá abaixo. Pode ser que nunca mais volte a respirar. Ou pode ser que volte, né? Tem sempre essas possibilidades. Enfim, vamos comprar aqui. Pelo que eu tô sabendo, o preço disso caiu tanto, assim... Porque... Nossa, eu tenho uma taxinha salgada aqui. Eu não gosto muito dessa taxa, não. Vai fazer o quê? É... Pelo jeito, pelo jeito, o jogo desceu desse tanto. Porque você, basicamente, não... Eles meio que entraram tudo em manutenção, né? As batalhas em manutenção. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que funciona o jogo. Mas agora que entrou em manutenção, eles fizeram isso pra ir pagando as pessoas depois, né? Eles pararam as batalhas pra não receber mais pedidos de pagamento, né? Que eles vão voltar as batalhas até eles pagarem todos. Eu não sei se nesse momento eles já voltaram a pagar as pessoas. Mas vamos dar uma olhada aqui. Ó, a gente tá aqui. Nossa, a gente vai ter que pagar mais taxa, hein? Que delícia. Mas pelo menos essa seedzinha aqui, vou provar ela. É uma taxa que não é... É alguns centavinhos, né? Não é nada demais, não. Vamos lá, aprovamos nossa seed. E a gente vai ter que esperar umas 12 horas. A gente vai ter que esperar, assim, umas 12 horas pra pegar nossa seed. Vamos ver qual vai ser a... Nossa, agora estamos pagando mais uma taxa. Mais uma taxa na mesma quantidade de centavos aí. Só que aí, galera... É... É taxa, né? Podia pôr tudo em uma só. Mas se eu não me engano... Olha só a minha plantinha de realidade 2, família. Que legal. As plantinhas de realidade 2, pelo que eu sei, elas... Elas você pode fazer uma... Uma batalha a cada 12 horas. Certo? Pelo menos no level 1. E aí, você vem aqui, ó. Você vem aqui... Vamos ver o marketing que tem aqui pra gente? O que que temos aqui de... De coisinha à venda. Olha só. Tem um cara vendendo uma... Uma plantinha aqui pra gente. Por menos do valor que... Que... Que a gente paga, ó. Tem uma plantinha aí que tá bem... Bem suave. Vamos ver uma plantinha aí de raridade 1? Realmente, tá tudo bem baratinho. Level 1. Essa aqui tá bem barata, ó. Se você resolver comprar, dá pra entrar aí direto pelo marketplace, eu acho, né? Aí, ó. De resto, algumas NFTs estão aqui com raridade 5, olha só. Bem carinha, né? 2 milhões e 500. Bem carinha, entre aspas, né? 2 milhões e 500 tokens desse valor. Vamos ver quanto dá? Só pra motivos de especulação, galera. É 0.123401984x2500000. Dá 49 dólares. É, comparando com a taxa que você paga, né? Inicialmente aí de 4 dólares uma planta valer 10 vezes mais esse valor. É quase... Quer dizer, vale 11 vezes mais esse valor, né? Então, as plantinhas de raridade maior aqui são bem brabinhas. Agora, vamos ver quanto que tá aqui pra... Como que funciona aí, ó. É isso aqui que tá fazendo as coisinhas entrarem em manutenção, galera. O token tá muito baixo. Eles entraram no negócio em manutenção. Ou seja, a nossa plantaria não vai servir pra nada no exato momento, pelo menos, né? E aí, as pessoas estão... As pessoas estão perdendo a confiança porque eles travaram o jogo aí, né? E aí, a partir do momento que eles travaram o jogo, eles... As pessoas estão com dúvidas, né? Porque justamente por conta do pagamento do jogo. Obviamente, se eu entrando aqui agora, eu tô correndo um risco muito grande. Tô correndo um risco que, apesar de grande, é um valor baixo, né? Então, tá tranquilo. Se eu perder, eu perco aí 5 dólares. 5 dólares não dá tanta coisa, né? Falando de cripto e tudo mais. O que que 5 dólares já são aí quase 30 reais, né? Se é que já não são 30 reais, enfim, blá, 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 blá. E olha só, galera. Vamos olhar aqui. Cooper Farm. Ah, tá. Isso aqui é pra... Pra fazer staking no jogo, tá? Staking. É basicamente, galera, você deixa o token ali. Acho que todo mundo sabe, né? Mas o staking é quando você deixa o token ali e ele fica parado e você fica farmando, né? E depois de um tempo que você deixa esses tokens parados, você recebe uma quantia baseada no que você ganhou, no que você deixou lá. E aí, gente? Eu entrei no jogo. Entrei na pior fase, né? Lembrando, as piores fases do jogo geralmente são as melhores pra entrar. Obviamente, se o jogo realmente se mostrar... Querer funcionar mesmo, né? Agora, se as coisas não funcionarem tão bem assim, é prejuízo e pronto. A gente tem que entrar ciente disso. Eu só resolvi entrar nesse jogo aqui porque, mano, 5 dólares tá bem de boa, sabe? Eu acho que é uma das menores... Sei lá, é o menor preço de entrada do mundo pra entrar num joguinho assim. E lembrando que o próprio Block Farm, que eu estou entrando aí amanhã, eu entrarei no Block Farm, ele também tinha uma... Tem... Ainda tem uma cara de escrair enorme, mas já tem uma galera tirando um dinheirão desse jogo, viu? Então é isso. A gente vai esperar aí. A gente vai ver o que vai dar, né? Como é que vai ser pra fazer o swap que tem aqui. É... Acho que é isso. Acho que é isso. Não tem nada mais pra falar. Papai, amo vocês. Fiquem, até a próxima. Não me falem se você vai aventurar aí nesse jogo ou não. Eu estou fazendo uma coisa aí que se o jogo voltar a respirar, eu vou ter um lucro muito bom comparado com o que eu investi inicialmente, né? Ou talvez não. Enfim, papai, amo vocês. Fiquem, até a próxima. Meu fujibê. Ah, lembrando, as batalhas do jogo não tem taxas, tá? Não tem taxas. Deixa o likezão. Se inscreve no canal. E eu preciso muito que vocês deem um like e tudo mais, porque se não derem, eu não ganho alcance no vídeo. Então, por favor, deixa o comentáriozão aí, deixa o like e tudo mais. Eu esqueci de falar isso no começo, mas é muito importante. Se você viu até agora, eu preciso muito que você realmente interaja com o meu vídeo, porque senão, o meu vídeo vai ser recomendado aí pra 50 pessoas ao longo do dia. E aí vai ser um vídeo flopadaço. Enfim, papai, amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Entra no meu Discord pra conversar comigo. Live todos os dias às 9 horas da noite. X Infinity. E eu fui. e aí, e aí, Obrigado.